Salam Aleikum rapaziada, sejam bem vindos a mais um vídeo, onde eu separei essa imagem do Bart, quem me acompanha tá ligado, eu fiz um tempo atrás E a gente vai vetorizar ela aqui, utilizando a ferramenta do mouse, pra fazer tanto o traço quanto a pintura rapaziada Então, o que que eu fiz? Eu criei um arquivo A4 primeiro, file new né, e criei um arquivo A4 E seguinte rapaziada, joguei a imagem aqui pra dentro, a gente nunca pode jogar o arquivo direto no Illustrator, a gente sempre cria um arquivo e a partir desse arquivo a gente joga a imagem aqui dentro Quando a gente joga a imagem, a gente tem que vir aqui no Embed, que é pra gente não perder essa imagem, caso tu queira continuar ela num outro computador e abrir o arquivo Tu ainda tem a imagem, tu sempre aperta aqui ó, Embed, daí vai sumir esse X que tá aqui na imagem, beleza? Então, depois que a gente fez isso, a gente vai pegar e vai baixar a opacidade aqui, pra uns 70%, ó, 70% ou 60% Por que que a gente baixa essa opacidade? Caso não esteja aparecendo esse painelzinho aqui em cima, ó, é Window Control, ó, Window Control, Janela Control, daí vai aparecer o painel ali A gente baixa a opacidade, porque agora a gente vai vir aqui nas layers, ó, nas camadas, vou bloquear, criar uma camada nova Por que que a gente baixa a opacidade? Porque a gente vai utilizar a cor preta aqui em cima Então pra gente conseguir enxergar melhor essa cor preta, ó, a gente deixa a outra de baixo mais opaca, né, com menos opacidade Pra gente conseguir diferenciar bem onde a gente tá criando, beleza? Então, rapaziada, vamos lá, primeira coisa que a gente vai fazer, eu só vou transformar aqui o meu arquivo pra RGB Que ele tá em CMYK, ó, eu vou botar em RGB, aí o meu preto pode ver que já mudou aqui, ó Aí eu vou utilizar esse preto 100%, que eu gosto de utilizar nos meus trabalhos, ó, que é um pretão bem, bem preto mesmo E o seguinte, mano, vou vir aqui com a minha ferramenta Pen Tool e vou começar a fazer a demarcação do meu desenho, ó Tentando deixar, opa, vamos fazer assim, ó Tentando deixar um contorno, ó, o mais próximo do desenho possível Aí eu posso fazer, ou eu posso fazer todos os traços e depois engordar eles com a ferramenta do Shift W Ou eu posso ir já fazendo, ó, e com o Shift W eu posso vir aqui e já engrossar e afinar os traços onde eu quero Quem não tá ligado nessa ferramenta vai aprender hoje É muito barbadinho, ó, tipo aqui, ó A gente cria com a ferramenta Pen Tool o contorno, ó A forma do nosso desenho Ajeito com a ferramenta A A ferramenta A serve pra gente arrumar os pontos, né A gente consegue editar os pontos, ó, como vocês podem ver Beleza? E a ferramenta Shift W Ela vai servir pra engordar os traços, ó Vou pegar a Shift W, que é essa daqui, ó E agora nesse ponto que eu criei eu posso engrossar, ó Quando eu puxo pra fora ele engrossa o traço, ó E conforme eu puxo pra dentro ele afina, beleza? Então eu vou deixar ele gordinho aqui E vou vir aqui nas pontas, ó E vou afinar Isso aqui é o mesmo efeito que uma mesa digitalizadora faria, ó Beleza? Aí aqui nos olhos eu vou utilizar uma elipse, né Pra não precisar fazer na mão esse círculo Então eu vou fazer o primeiro círculo aqui, ó Beleza? Vou dar aquela engrossadinha marota no traço Aí eu posso já duplicar pro outro lado segurando o Alt, ó Quando a gente segura o Alt ele duplica Aí esse olho aqui é mais deformadinho, ó Vai diminuindo Beleza Aí agora a gente vai utilizar a ferramenta C Que é a tesoura, né? Pra gente cortar Então eu vim aqui com C, ó Vou cortar aqui no nariz Eu só tô clicando, ó Vou clicar aqui também, ó E agora eu venho com a ferramenta de seleção Seleciono essa parte que eu quero cortar E deleto, ó Beleza? Mesma coisa no outro olho, ó Venho com a ferramenta C Corto aqui Corto lá em cima E seleciono com a ferramenta de seleção E deleto Ali não tem problema Porque a gente já vai sumir com aquela pontinha lá, beleza? Aqui a gente pega a ferramenta C Corta aqui Corta aqui Opa Corta aqui Seleciona com a ferramenta V E deleta Beleza? Agora com a ferramenta A A gente vai arrumar esses pontinhos pra esconder, ó Beleza? Aí aqui em cima A gente vai fazer uma coisinha um pouquinho mais complexa O que a gente vai fazer? A gente vai pegar primeiro Engordar esses traços, né? Com Shift W Ó, vou dar uma leve engordadinha neles aqui, ó E aqui eu posso pegar e afinar ele, ó Nem é tão complexo na real, né rapaziada? Ó Aqui eu posso dar uma engordadinha Mesma coisa lá no outro, ó Uma engordadinha Isso aqui, esse lance do engordar o traço Tu utiliza como tu quiser, tá ligado? Tu engorda o quanto tu quer o teu traço Não tem uma regra a ser seguida Aí eu pego novamente a minha pen tool E continuo o meu desenho Vamos fazer o nariz aqui dele Shift W novamente Aquela engordadinha marota no traço Vou engordar um pouquinho aqui E afinar a pontinha Tá tomando forma o nosso Bart aí Aí já vamos fazer o olho Vou fazer os dois direto aqui, ó Pego novamente uma ferramenta elipse Né? A ferramenta L E vou fazer os olhinhos dele aqui, ó Só que os olhos dele a gente já percebe Que é um... Que é uma elipse achatada, né? E... E não é contorno Ela é preenchimento, né? Então Faz o preenchimento Agora a gente vai pegar a ferramenta borracha Vou selecionar os dois Ferramenta borracha é Shift E Aí eu vou diminuir ela aqui no colchete Usando meu colchete menor E vou... Diminuir aqui, ó Diminuir não Vou apagar o que eu quero, ó Já tá ali Os nossos olhos Vou fazer essa parte de cima da cabeça aqui, ó Ferramenta P novamente Aí eu só tenho que botar o contorno de novo, ó Botar pra contorno Aí vamos fazer aqui o... O cabelinho do... Do Bart, ó A... Ferramenta Pentua é barbadinha Quem ainda não sabe utilizar Eu tenho vídeo no canal aí Ensinando a utilizar ela Aí nesse vídeo até eu indico um joguinho Que é bem bacana pra treinar Então dá... Dá um confere aí, rapaziada Ó, então Fiz aqui Agora eu vou vir com a ferramenta Shift W Vou dar aquela engordadinha marota no traço, ó Puxa pra engordar, ó Aí aqui é a mesma coisa A gente vai engordar um por um É que quando é canto é mais complexo, né Aí tem que engordar todos Mas aí tu vai engordando, ó Engorda os de baixo primeiro Depois vai nos de cima Tenta deixar eles parecidinhos, saca? Aí não precisa ser muito E agora vai lá no de cima, ó Tentar deixar um tracinho parelho Esse processo que a gente tá fazendo no nosso desenho Se chama vetorização A gente tá trazendo ele aqui pra esse programa Pra que ele nunca perca a qualidade Um vetor ele nunca vai perder a qualidade Ó, vamos diminuir aqui agora Aí, foi Ó, tá tomando forma O nosso Bart, ó Agora a gente vem aqui na parte da boca Vai ficar bem da hora Então a gente tá fazendo O contorno primeiro E já tá vindo com a ferramenta Shift W, né A gente ajeita com a ferramenta A Mais ou menos onde a gente quer ajeitar E com a ferramenta Shift W A gente engorda o nosso traço, ó A gente dá aquela engordadinha Nos pontos que a gente quer, ó Beleza E agora aqui nos dentes, ó Faço aqui Pego a Shift W Já dou uma engordadinha aqui, ó Aí eu posso duplicar segurando Alt, ó Duplico Duplico Aí aqui eu só vou aumentar um pouquinho ela Duplico de novo Pego a ferramenta A Seleciono o ponto e puxo, ó Aí duplico de novo Pego a ferramenta A E ajeito o ponto Duplico Pego a ferramenta A E Ajusto Aí agora crio Uma linha aqui, ó Aí seleciono aqui Posso aumentar o tracinho aqui Fizemos a boca aí, ó Beleza? Agora a gente vai fazer a orelha aqui, ó Vamos vir aqui na orelha Orelha com alargador, né rapaziada? Pouco Pouco chave Eu usava alargador e tive que tirar Porque andando de moto Toda hora que ia botar o capacete Mano do céu Quase arrancava meus alargadores fora, mano Puta merda Agora faz tempo que eu não uso Aí a gente fez isso Agora a gente pega novamente a ferramenta Elipse, a letra L, né? Seleciona ela aqui pra poder girar, ó Vamos girar E ajeita aqui Como tu quer, ó Aí só transforma em preenchimento aqui Porque ela não é um contorno, né? É um preenchimento preto E tá aí a nossa alargadora Opa Aumentou um pouquinho Ó, tu vai fazendo e vai tirando Pra ver como é que tá ficando, ó Beleza? Aí agora tem essa parte da orelha aqui Bota o contorno novamente E faz as orelhas Shift W Engordar Eu sempre engordo no meio E afino as pontas depois Ó, Shift W Aqui eu posso engrossar aqui, ó Porque ela tá escondida, né? E afino a ponta Olha aí É o Barto Aí vamos fazer aqui já o... A tattoo que ele tem, ó Meio post malone, né? A tattoo eu vou deixar com a mesma espessura Não vou... Não vou mexer no traço Não vou engrossar ela Deixar assim mesmo Aí Aqui E Aqui o cara só tem que cuidar Pra não ficar parecendo aquelas frestinhas ali, ó Aquele cantinho Então tem que puxar E deixar bem alinhadinho, ó Pra não parecer O lancezinho, beleza? Aí eu vou pegar isso daqui, ó Opa Vamos trazer pra cá Selecionar os dois com a ferramenta de seleção E vou duplicar, ó Dupliquei pra cá Vou dar uma leve esticadinha neles aqui Vem com a ferramenta A Pra mexer nos pontos, ó Ferramenta A mexe no ponto Opa, caralho Vai no pontinho Aí agora aqui vai ter uma leve modificada, ó Aí tá modificando com a ferramenta A Tá ligado, rapaziada? Ó, agora eu seleciono aqui Esse aqui que eu já fiz, ó Duplico pro outro lado E só inverto aqui, ó Opa Perdão Segura Ele tá selecionado os dois, né? Transformar Refletir Refletir na vertical, ó De um lado pro outro Eu vou dar ok, ó Aí refletiu A gente só posiciona aqui mais ou menos onde a gente quer, ó Aí vem com a ferramenta A novamente Seleciono o ponto E trago Aí agora eu posso selecionar Novamente o As curvinhas aqui, ó Duplico Eu já vou selecionar esses dois juntos aqui Que é os que vai repetir agora, ó E puxo Eita Ó E puxo segurando o alt pra duplicar, ó Aí ele vai duplicar Vamos puxar bem certinho aqui, ó Esse aqui na real tem que ser mais gordinho Vou dar uma chinelhada aqui Aí, beleza Aí com a ferramenta A, ó A gente Aí Aí agora a gente só duplica esse daqui, ó Duplica esse daqui segurando o alt Eita caraca Segura o alt, puxa E ele vai duplicar, ó Beleza Ó, vai ficar assim Na real a gente só vai afinar com a Shift W Só as pontinhas aqui, ó Vamos dar uma engrossadinha de leve aqui Pra poder afinar a pontinha lá, ó Aí aqui é a mesma coisa Ó, a gente dá uma engrossadinha aqui E afina a pontinha ali Ficou muito grosso na real, ó Diminui um pouquinho Aí beleza Mesma coisa aqui, ó Engrossa um pouquinho só E afina a ponta Tá, porra Aí E afina É porque é arame farpado, né, mano Então Aí o cara O bagulho tem que ser pontudinho mesmo, né Não adianta deixar retão ali Então puxou E diminuiu Aí puxou aqui E E Diminuiu E aqui dá pra gente diminuir Não tem problema Eita Diminuiu demais Aumentou Aí diminuiu Ó Vai ficar mais ou menos assim, ó Belezma Aí a gente pode vir aqui Já fazer as tatuagens, ó Aí essa aqui eu posso fazer com a ferramenta N Que é o lápis Posso vir aqui e riscar, ó Faço com contorno mesmo Ó A gente já vai aplicar um efeito nesse 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 Pode ser bem chineleiro Assim mesmo Não tem problema Aí Agora eu vou vir aqui Vou selecionar eles, ó E vou Vim aqui no uniforme E vou apertar aqui, ó Ele tava no traço uniforme Eu cliquei nesse aqui Beleza? Ó Ficou mais ou menos assim, ó Beleza? Agora a gente vai fazer o cifrãozinho aqui A gente pode na real Pegar uma letra mesmo, ó Digita uma letra S Vou pegar uma fontezinha aqui Vamos ver Vamos pegar essa superstar aqui Que tá bacaninha Ó Peguei a superstar aqui Vou posicionar ela mais ou menos Onde eu quero Vou dar um ctrl shift o Pra transformar em curvas E agora eu vou pegar aqui, ó Um retângulo Já em preenchimento Vou fazer dois tracinhos aqui, ó Aqui um do lado do outro, ó Segurei o alt Dupliquei Seguro dois Ctrl G Seguro a flechinha E centralizo eles, ó Centralizei Vou dar um ctrl G E agora eu só vou Soltar ela ali, ó Soltar ela ali, ó Na real ficou grosso pra caralho esse S, mano Vamos botar outro S aqui Vamos ver... Um arealzinho, não Botar um time Aqui, ó Esse aqui Timeless, normal Senão fica muito grossão Ó, então agora eu só vou duplicar ele aqui Duplicar não Só vou arrastar ele pra cá, ó Aí, aqui já ficou melhor Aí, soltei ali O Szinho De vagabundo Agora a gente pode vir aqui Fazer esse lancezinho Esse peãozinho, ó Puxo aqui Puxo aqui Tudo na pentu, rapaziada Ó Aí, aqui a parte da tattoo dele A gente pode fazer ela na... Na ferramenta lápis também Aqui a gente pode utilizar Ele como preenchimento, ó E fazer a cruz no preenchimento Aí, bem... Bem cartoon mesmo Aí, puxo aqui Ajeito Pouco torto Com a ferramenta A A gente consegue dar um... Um migué aqui Ó Beleza Cara, na real isso aqui tá me incomodando Eu vou engrossar um pouquinho esses traços aqui Vamos botar... Vamos ver, ele tá com um Vamos botar dois aqui Eu acho que dois já me agradou mais, ó Beleza Deixa eu ver se eu botar tudo dois aqui Ficou legal, ficou legal Aí, agora sim Aí a gente pode pegar aqui e fazer o diamantezinho Com a ferramenta Pentool Contorninho, ó Beleza Vamos diminuir só um pouquinho aqui Vamos botar um, né Aí vamos fazer agora Essa parte aqui Já vamos puxar lá na... Na ponta aqui do... Do diamante Aí agora a gente vai fazer Eu acho que é aqui Aqui Não, peraí, peraí, peraí Eu acho Não, na real vamos fazer o seguinte Vamos fazer aqui Aí, fechou assim Aí agora a gente... Só pra tirar esses... Esses bagulhinhos A gente vem aqui, ó Clica nele Stroke E arredonda os cantos, ó Beleza Peraí, rapaziada Vamos diminuir aqui um pouquinho Vamos fazer mais um aqui, ó Não tá muito certo aqui Esse... Esse diamante Eu acho que tinha que ter mais um aqui, véi Não, acho que não Bom, vamos botar mais um aqui Foda-se É, ficou... Ficou decentezinho Diamantezinho Agora a gente pega a ferramenta N Bota preenchimento aqui E vamos fazer a bigodeira, ó Aí a bigodeira A gente faz aqui, ó Lembrando que ela tá como preenchimento Então a gente tá fazendo uma taturana aqui, ó Beleza Fez de um lado Vai pro outro, ó Lembrando que o... Illustrator CC Ele fecha automático a tua... A tua forma Esse aqui não Esse aqui tem... O CS6 tem que segurar o alt, ó Daí aparece aquele círculo ali, ó Aí quer dizer que vai fechar a forma Ó El Bartolo Agora a gente pega a Pentool novamente Contorno Vamos fazer aqui o... A parte do braço dele, ó Aqui Aqui é um sino, ó O formato do braço dele é um sininho A gente só posiciona aqui Mais ou menos como a gente... Acha Shift W Pra dar aquela engrossadinha marota Ó Shift W Dá pra puxar mais pra cá Porque depois o traço do braço vai tapar E vai engrossando aí, ó Aqui é a mesma coisa A gente pode puxar mais pra cá Ó Então fizemos o braço agora Agora a gente faz aqui a parte do pescoço, ó Dá pra engrossar o traço aqui Aqui pra engrossar eu só selecionei o traço E já apareceu o painelzinho lá em cima, ó Seleciona, aparece o painel E aqui tá a espessura do traço Aí com a ferramenta A Tu posiciona, né Ó Com a ferramenta A tu pode posicionar Shift W Só pra diminuir um pouquinho aqui, ó Pra não aparecer lá na orelha E fechou Aí agora eu vou fazer a parte aqui da Da roupa Cuidado quando for fazer pra não acontecer isso aqui, ó Senão ele junta os traços, ó E na real eu não quero que ele junte Eu quero que ele faça o traço aqui separado E vem aqui pra baixo, ó Aí eu aumento agora aqui Ó, mais ou menos aqui Aí agora eu puxo esse traço aqui E escondo ele aqui, ó Beleza Vamos fazer o cavanha dele aqui, ó Com a ferramenta N Eu vou vir aqui E vou fazer o cavanha aqui dele, ó Vocês podem perceber que eu nem vou clicando nas ferramentas ali Eu só vou nos atalhos, rapaziada Tipo assim Eu falo que a ferramenta N É o lápis, tá ligado? Eu nem vou aqui pra clicar Eu só vou no teclado Pra não precisar tirar a mão do teclado aqui Enquanto eu tô trabalhando, saca? Então, o atalho é muito importante Agora a gente vai fazer o seguinte, ó Isso aqui é tipo um cotonetezinho que eu fiz aqui, ó Então a gente vai fazer Vamos fazer aqui, ó Um preenchimento mesmo Como se fosse um cotonetezinho Como vocês podem ver Ó, aí Aí agora eu vou fazer o que? Ctrl C, Ctrl Shift V Pra colar no mesmo lugar Aí eu vou apertar a ferramenta R Que é pra rotacionar E vou botar aqui, ó Vou botar ali o eixo dela E vou girar lá pra cá, ó Agora eu vou dar um Ctrl C, Ctrl Shift V E vou apertar o R de novo E vou rotacionar lá pro outro lado, ó Ctrl C, Ctrl Shift V Vou rotacionar lá pro outro lado Ó, até ficou diferente da original, tá ligado? Mas não tem problema Eu fiz elas girarem todas do mesmo eixo, né? Aí agora eu pego aqui a minha ferramenta Pen Tool Boto na... Boto no contorno E vou fazendo aqui Essa teia, ó Essa teia aqui é um ótimo exercício pra treinar A Pen Tool Porque é o seguinte, ó Tu clica Faz a curva E agora eu preciso fazer outra curva, né? Aí pra fazer essa outra curva Eu tenho que segurar o Alt Eu seguro o Alt Solto Pra poder fazer a curva, ó Porque se eu não soltar o Alt Se eu for tentar fazer a curva de novo Olha a merda que vai dar Beleza? Então segura o Alt, ó Quebra a curva Faz Quebra a curva Vai de novo Quebra a curva Vai de novo Ó Puxa Quebra a curva segurando o Alt Solta Segura o Alt Solta o clique Segura o Alt Solta o clique Segura o Alt E solta o clique É um exercício bom Pra quem ainda não tá ligado Qual é que é da Pen Tool Aí fizemos essa teia A tattoo de teia Dá pra gente dar uma engrossadinha no traço Vou selecionar os traços Segurando o Shift E aí Selecionando Vou botar dois aqui de traço Então a gente já tem aí Encaminhado já o nosso Elbarto Agora a gente vai vir aqui Com a ferramenta Pen Tool Vou fazer aqui essa parte da camiseta Fiz a parte da camiseta Venho com a ferramenta de seleção A letra V E dou uma engrossadinha no traço Aí eu só vou ajeitar aqui com a ferramenta A Mais ou menos onde eu quero Beleza? Novamente ferramenta P E agora eu vou fazer o braço do Bart Com a ferramenta Pen Tool Aí Mano A Pen Tool é uma maravilha As vezes eu fico meio espiado De fazer tutorial com a Pen Tool Porque eu sei que muita gente tem dificuldade Mas não adianta Se tu quer trabalhar com design, ilustração A Pen Tool Ela é fundamental também pra isso Ó, então eu criei E engrossei algumas partes do traço Vou deixar assim o braço dele mesmo Não tem muito onde afinar e engrossar o traço E agora a gente vai fazer a parte da Barriga do Elbarto aqui, né Uma banha Ó, então Puxei aqui Agora eu vou vir com Alt Vou diminuir essa minha curva Se eu quiser fazer uma curva pequenininha Não tem necessidade da haste ser desse tamanho todo aqui, ó Porque se eu for fazer agora Olha o que vai acontecer Vai cagar demais Então segura o Alt Puxa aqui, ó E agora a gente consegue fazer uma curva pequenininha Então curvas pequenininhas Hastes pequenininhas Curvas muito grandes Consequentemente a tua haste vai ser bem grande Mas Então aqui já ficou uma dica, ó Quando a curva for pequenininha Não precisa puxar muito a haste, né Senão Vocês viram o que que acontece Ela acaba ficando Ruim de trabalhar E tu não consegue fazer a curva, né Tu não vence a curva É que nem o cara andar de moto E querer acelerar demais Numa curva que é muito fechada, né Mano Não adianta Ó, então aí com a ferramenta A Tu vem e ajeita Acho que é mais ou menos isso aí Pega a Pentool de novo Ó, aqui como é uma curva grande, ó Eu posso vir lá na ponta E criar uma haste grande, ó Aí com o Alt eu venho Diminuo aqui E E vou fazendo, ó E fechou Beleza? Aí agora a gente vai vir com a ferramenta Shift W E vou dar aquela engordadinha marota Ó, dá uma puxadinha E afina a ponta, ó Aqui na real engrossou demais Aqui Lembrando que sempre onde tu engrossa Tu tem que afinar depois Senão ele fica defeituoso o teu traço Então Ó, fermentar Deixa eu ajeitar aqui Então muito cuidado com isso Aonde tu tá engrossando o traço Porque depois se tu for diminuir ele Tem que diminuir no mesmo lugar Ó, então Não tem muito o que fazer aqui Vai ficar mais ou menos assim, ó Aí agora Vamos puxar aqui, ó Vamos puxar aqui pra baixo Pra esconder um pouco Novamente a gente vai pegar a ferramenta Pentool Vamos criar agora aqui A outra manguinha Eita Eita Vou deixar mais ou menos nessa espessura Olha, sumiu um pouco o traço, ó Ah, tô sempre reparando nos detalhezinhos, mano Vamos puxar bem pra cá Pra esconder o traço Aqui Vamos puxar um pouquinho mais Beleza Agora a gente vai fazer O outro braço do Bart Então a gente clica aqui E vai com a Pentool, ó Vai com a Pentool E Pá Piso o dedo Aqui eu posso trazer um pouquinho mais Esse dedo Puxo aqui E agora eu já vou Vir aqui, ó Vou dar uma engrossadinha aqui Pra poder diminuir essa pontinha aqui Pra esconder depois ali no No charoteles, né Aí pego novamente a minha Pentool Eu diminuindo com Shift W, rapaziada Quando eu falar que vou diminuir o O contorno, a espessura É porque eu tô utilizando o Shift W Ó, aqui Aí agora eu vou fazer a outra aqui, ó Com a Pentool Aí agora vamos fazer o charoteles aqui, ó Fazer o charoteles Aí, pá Aí agora falta o outro dedinho aqui E... Aí Eita, pô Com a ferramenta A pra ajustar E agora o Shift W Novamente a gente vai utilizar ele, né Vou engrossar um pouquinho aqui E vou afinar a ponta Aí aqui não tem necessidade Aqui eu escondo esse... Esse contorno aqui O charuto a gente vai botar uns 4 pontos Não vou deixar ele tão... O traço dele tão grosso, né Vamos puxar aqui, ó Pra esconder o traço Puxa aqui pra esconder esse tracinho aqui Beleza Aí vamos fazer aqui as linhas do charoteles, ó Aqui a gente pode botar nesse... Nesse contorno a gente pode botar uns 2... 2 pontos, né De espessura E nas linhas também aqui, ó Aqui Quando eu faço uma linha e eu quero ir pra outra Eu não posso terminar uma e já ir pra outra Senão ela vai continuar, beleza Então o que eu faço? Eu faço uma linha Aperto a ferramenta V Pra sair da seleção E P de novo, ó Que é a Pentool E o V pra sair, beleza Eu acho que esse traço aqui na real Eu acho que é aqui, ó Eu acho que ele é assim Aqui Aí agora aqui Isso, ó Agora sim Então a gente terminou o traço Agora... Ah, falta aqui, né Os grimes É isso aqui A gente vem com a Pentool mesmo, ó E... Dá uma diminuidinha aqui Shift W Nele Engrossa aqui E afina as pontinhas, ó Aí aqui Shift W Pra engrossar aqui no meio E afina a pontinha Pentool de novo Ó Aí agora a gente vai fazer a curvinha aqui Shift W Vamos puxar um Shift W aqui Ó Diminui Pra não ficar tão grossão Em algumas partes, né Aqui ficou muito grosso, ó Beleza Aí agora a gente pega aqui Então como vocês podem ver A gente utilizou a ferramenta Pentool Shift W E... E a ferramenta lápis, né Mas... Zero mistério, né rapaziada É só ter paciência Mas dá pra gente fazer um trabalhinho Como se fosse feito com a mesa digitalizadora Shift W Aquela engrossadinha E... Afinou Aí agora só faltam esses grimes aqui E a gente vai aplicar as tatuagens E tá pronta a vetorização do traço, né Aí a gente só tem que depois Pegar e fazer a pintura Que também é barbadinha demais Shift W Aqui E... Afinar um pouquinho, né Aí agora só esse grime Shift W E... Beleza Ó Então, fechou Agora a gente vai pras tatuagens A gente pode bloquear essa camada aqui Que é do desenho E vamos fazer uma só pras tatuagens agora A gente vai pegar a ferramenta Pen Tool mesmo E vai fazer Igual a gente fez o desenho normal, ó A diferença aqui É que a gente vai utilizar O contorno 1, se eu não me engano Que é esse aqui que a gente tá utilizando E vou arredondar os cantos Só vou selecionar Stroke E vou arredondar os cantinhos aqui, ó Vou deixar essas duas opções marcadas A do canto arredondado E a da ponta arredondada, beleza E a espessura 1 mesmo Aí eu vou vir aqui E vou fazer Essas tatuagens No Bartolo E a da ponta arredondado E a da ponta arredondada, beleza 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 E a 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 ponta arredondada, beleza Então rapaziada Depois que a gente terminou de fazer A nossa vetorização dos traços A gente vai fazer agora A pinturinha marota Dos Super Saiyajins Ficou muito grosso na real Vamos fazer o seguinte A gente vai fazer um bagulho muito barbada A gente vai selecionar aqui Vai desmarcar as duas Vou dar um CTRL A CTRL G Pra agrupar tudo numa camada só Vou deletar essa camada de baixo E agora eu vou vir aqui Objeto Patch Outline Stroke Transformei tudo em objeto Beleza? E agora eu vou vir aqui No meu Patch Finder Caso teu Patch Finder não esteja ativo Tu vai vir aqui Window Patch Finder Aí vai vir ali no Patch Finder E vai apertar aqui A gente vai juntar Todos os nossos traços Em uma coisa só Beleza? Depois que tu fez isso Tu vai pegar uma Um shape Pode ser um retângulo Tu vai botar a cor amarela Que é a do Bart E vai botar aqui E vai botar ali em cima do Bart Aí tu vai abrir tuas camadas E vai arrastar ali pra baixo Desse grupo ali Beleza? Tu vai selecionar os dois Tanto o Bart Quanto o amarelo Vai ir novamente no teu Patch Finder E vai apertar aqui em dividir E daí tu vai clicar Beleza? Agora tu vai vir com a ferramenta V Vai dar Ctrl Shift G Ctrl... Não, acho que deu já É ó Vai dar Ctrl Shift G E com a ferramenta de seleção Tu vai deletar essa parte de fora A cor já ficou no Bart O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que só separar O contorno Da pintura Então a gente vai pegar a varinha mágica aqui E vai clicar no preto Aí ele vai selecionar tudo que é preto E a gente vai dar um Ctrl X Beleza? Vamos criar uma camada em cima agora Posso bloquear aqui Crio uma camada em cima Ctrl Shift V Pra colar no mesmo lugar E agora eu tenho separado aqui O traço A gente pode dar dois cliques aqui Da pintura Beleza? Aí agora como que a gente troca a cor? A gente pode desbloquear a pintura aqui E é muito fácil Com a ferramenta V A gente pode vir aqui E já trocar a nossa roupa Do Bart Pode selecionar vários Vários... Várias formas Tipo assim Segura o Shift E vou clicando onde eu quero pintar de rosa Então... Opa Onde eu quero pintar de rosa Eu já selecionei com o Shift E pintei Agora os dentes aqui Seleciono todos os dentes Segurando o Shift E clicando neles E vou botar aqui Um branco Aí esse aqui eu vou deixar ele Amarelovski Que ele é de ouro Rapaziada Aí eu venho aqui No olho Aí o olhinho aqui Ele... Não assim né mano Mas... Aquele vermelhejo né Aí aqui o... A blanche O famoso a blanche E aqui Ele tá aceso Essa parte aqui eu posso deletar Ó... Porque é uma cor que não tem É uma cor do vão do dedo né O vão da orelha aqui também A gente pode deletar Então aí a gente tem uma vetorização Simples do Bart Aqui na real a gente pode botar um... Um rosa mais escuro né Porque é sombra Quase um roxinho na real Essa parte também Porque tá lá no braço lá de trás Ó... Até mais ainda na real Ó aí Então é isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Dá o like no vídeo Se quiser me segue lá no Instagram Palestino Oficial Que eu tô passando várias dicas de design E ilustração E tudo mais E de vida E de coaching Então mano Segue lá que tu não vai perder nada E tudo que acontece Eu sempre divulgo lá nos stories E no meu feed Tamo junto É nóis É Shalamualaikum Tchau Tchau Tchau